Grupo especial do Knastwood, um link abaixo na descrição. E aí, cavaleiros, tudo bem? Estamos passando pelo evento dos Trolls, Caça aos Trolls. Como todos sabem, esse evento dura em torno de 44 dias, exatamente 44 dias, e já se passaram alguns dias iniciais. Esse evento do Caça aos Trolls, ele tem seus benefícios conforme você vai fazendo as atividades da campanha, você vai desbloqueando essas medalhas que vão te dando prêmios, no caso, baús, vão te liberando novos heróis, novos itens, e uma grande variedade de coisas condizentes com a campanha Caça aos Trolls. Só que esse evento também, ele traz outras atividades, outras atividades especiais dentro da campanha, dentro do jogo. São as atividades dentro das histórias paralelas. Vocês conhecem bem que existem várias missões diferentes dentro das histórias paralelas, das missões que você vai concluindo na campanha, como o fortalecimento de heróis, elevando nível, como, por exemplo, aqui, você elevando alguns heróis de server para níveis específicos, onde vai ter um desbloqueio de itens para sua melhoria. E algo recorrente que em Nice to Util ocorre são essas charadas. As charadas, elas sempre estão ocorrendo em diversos tipos de eventos, ou até mesmo em situações cotidianas da campanha mesmo. E essas charadas, essa aqui em específico, ela tem os bônus para a campanha de Caça aos Trolls, para o evento Caça aos Trolls, a charada de cima aqui. Essa charada específica, charada de Caça aos Trolls, o Matador, ela fala a respeito de um assassino de Arpias, um herói que matou muitas Arpias, um herói de Serralha, sem falhas. Ou, não tanto quanto, Blind contou. Vença portanto três batalhas. Essa charada diz a respeito de um herói que lutou em Serralha, vencendo o Arpias. Se você conhecer minimamente um pouco da Lore, toda a história Lore de Nice to Util, ela é fundamental para você conseguir avançar com prioridade, com autoridade dentro da campanha. E a história Lore, normalmente, ela é contada pelas cartas dos heróis. Então, você jogando a campanha, preste muita atenção no que está escrito nas cartas. É um texto curto, e também dá para você aprofundar entrando nas redes sociais de Nice to Util, você vai ter a Lore completa. Lá, você vai encontrar a história completa, ou resumida, na verdade, não tão completa, mas resumida, mas com mais alguns detalhes, de todos os heróis. E a história de cada um dos heróis faz parte fundamental de toda a Lore central de Nice to Util. Se trata desse herói aqui, Helmar. Um dos primeiros heróis que você ganha na campanha, no começo do jogo. Essa história, essa questão que tem na charada, é a respeito da história da Lore dele. Conta-se na história que ele matou em um dia mais de 100 Arpias, e depois, no final do dia, ainda tomou 20 galões de cerveja. Isso está escrito na carta dele, na carta principal. Helmar ficou famoso por salvar a aldeia de Serralta, das Arpias. A história conta que ele derrotou 500 em um só dia, e à noite, colocou 20 cantins de cerveja para dentro. O guerreiro Helmar. Então, aquela charada diz respeito a essa descrição da carta. Como você vence aquela charada e ganha os bônus, é só você jogar com o Helmar três vezes. A resposta está na própria charada. Vença três vezes. Vencer com quem? Com o herói que venceu as Arpias em Serralta. Helmar. Então, você fazendo qualquer campanha, pode ser uma caça simples, comum, jogando com ele três vezes, você consegue finalizar aquela charada. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, é um vídeo curto, só para poder esclarecer essa dúvida, que foi uma dúvida até de um inscrito que me perguntou aqui nos comentários. Então, se você curtiu esse esclarecimento e já está fazendo essa atividade para desbloqueio... Aí, então, se inscreve nesse canal, então, deixa aquele like, contribua para a divulgação desse jogo. Nice to Builder é um jogo muito bom, tem várias coisas a serem comentadas, tem uma lore fantástica, bem intrincada com todos os personagens, as histórias de cada um dos personagens. Vou estar fazendo vídeos referentes a cada um dos heróis para poder... Fica mais fácil, para vocês conseguirem entender mais fácil isso daí. Olha lá, charada caçador de troll concluída, agora é só coletar os itens. Eu utilizei ele em três batalhas, não é três turnos, são três batalhas, cada batalha tem seus turnos, tem sua quantidade de turnos. Então, você pode fazer, tipo, três caças, ou três atividades, três batalhas completas, utilizando o herói Elmer. E daí você já vai receber... Olha lá, já recebe todos os itens dessa charada. Essa é uma das muitas charadas que o jogo te dá. Mas qual é a parte legal dessa charada? São justamente essas medalhas dos pontos do evento Caça Trolls. Porque quando você desbloqueia elas, além dos benefícios naturais dessa charada, você consegue daí ir lá no evento Caça aos Trolls. Você vai abrir o desbloqueio do evento Caça aos Trolls e vai conseguir desbloquear itens novos. Vamos lá? Clicando aqui, Caça aos Trolls, olha só, consegui duas mil medalhas e com as duas mil medalhas eu já desbloqueio esse novo herói lendário Eylen. Aí, eu já comecei... Agora precisa faltar mais 45. Eu vou conseguindo, completando essa Caça aos Trolls, eu vou ganhando mais itens. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, eu conto com a sua participação. E um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.